Vamos assistir agora uma aula de ciências, nós vamos precisar só da nossa apostila, tá? Nós não vamos usar o nosso livro de atividades hoje, tá? E hoje nós teremos uma atividade bem legal que vocês vão fazer durante a semana, tá? Vou falar daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Nós vamos lá na parte de ciências, na página 9, tá? E vocês vão colocar a data de hoje, dessa aula, dia 2 do 6, Rio, vírgula, 02, barra, 06, dia 2 do 6, dia 2 de maio, dia 2 de junho, mudamos o mês, tá? Dia 2 de junho, vamos lá, enquanto vocês vão colocando a data, eu vou lendo para vocês, vou lendo e explicando, tá? Vamos lá, um lugar para cada ser vivo. O habitar de um ser vivo é o local em que ele habita, tá? O habitar é o lugar onde eles vivem, onde eles moram, né? No caso, moram, a gente diz, onde eles vivem, tá? Onde ele habita com tudo que ele precisa para sobreviver. Como nós, seres humanos, somos seres vivos, onde que a gente habita? Na nossa casa, né? E aqui na nossa casa, tem tudo que a gente precisa. É, aqui tem, ó, onde tudo que eles precisam para sobreviver. Água, ar, solo, rochas e outros seres vivos. Os seres vivos têm características que os permitem sobreviver em seus ambientes. Os seres vivos, eles têm características, por exemplo, ó, os cactos. Ó, o cacto, por exemplo, precisam, os cactos precisam de pouca água. E por isso, podem viver em ambientes secos. Tá vendo como aí, já, a característica do cacto, né? Ele precisa de pouca água, porque se tiver muita água, ele faz o quê? Ele não sobrevive. Então, ele sobrevive com pouca água, né? E em ambientes secos. Já os ursos polares têm uma camada de gordura sob a pele, tá? É, que ajuda a manter o calor do corpo. Por ele viver num lugar muito frio, tem essa pele, né? Essa camada de gordura sob a pele dele. Pra quê? Pra proteger ele, o quê? Do frio, né? É, a maioria... Aqui a gente já tá falando dos peixes, ó. A maioria dos peixes respira dentro da água. Além disso, esses animais têm nadadeiras, que possibilitam a locomoção. Locomoção é pra ele nadar, pra ele se locomover, né? Como que a gente se locomove? Andando, né? A gente anda. O peixe, não, ele já nada. Por isso, ele precisa dessa nadadeira pra ele o quê? Se locomover no ambiente aquático dele. Correto? Em geral, ambientes com características diferentes são habitados por seres diferentes. Por exemplo, uma planta adaptada a um ambiente seco não é encontrada em uma floresta úmida e vice-versa. Se o ambiente é seco, ali só pode ter plantas que sobrevivem em ambiente seco. Se eu colocar ali uma planta que ela precisa viver num lugar úmido, ela não vai sobreviver, tá? É a mesma coisa se colocar a gente, por exemplo, se colocar a gente num lugar, lá no Polo Norte, junto com o Urso Polar. Você acha que a gente vai sobreviver? Não, porque a gente não aguentaria o frio, porque a gente não tem essa camada sobre a nossa pele de gordura pra sobreviver. Pra manter a gente no frio, né? Então, assim, a gente não iria sobreviver. As características que possibilitam os seres vivos sobreviver em seus ambientes são chamadas de adaptações, né? Pra eu me adaptar lá no Polo Norte, lá com o Urso Polar, eu vou precisar o quê? Dessa mesma camada de gordura que ele tem. Então, assim, eu vou precisar me adaptar, tá? Agora, nós vamos... Isso é um exemplo, tá, gente? Vamos lá na página 10 agora. Já fizemos a página 9. Depois, vamos fazer exercícios que a gente vai fixar, vai fixando aí com os exercícios, tá bom? Fatores não vivos no ambiente. Coloquem a data, dia 2 do 6, dia 2 de junho. Além dos seres vivos, há nos ambientes os fatores não vivos, como a água, o ar, as rochas, a luz e o calor do sol. Por que que eles são seres, são fatores não vivos? Não são seres não vivos, eles são fatores não vivos. Por quê? Eles não precisam estar vivos. A água, por exemplo. A água, ela é um fator não vivo, porque a gente precisa dela para sobreviver, tá? Observe a imagem da floresta a seguir. Nela, podemos ver a água, as rochas e a luz. E mesmo não enxergando, sabemos que o ar e o calor do sol também fazem parte desse ambiente. Ó, a gente vê lá, ó. A gente vê. A água, as rochas, né? A gente consegue enxergar aí a luz. Só que a gente não consegue enxergar o ar, né? A gente não consegue enxergar o calor do sol. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar eles, mas a gente sabe que eles estão ali. Se ali não existir, se ali não existisse ar, né? Por ser um lugar aberto e tudo mais, a gente sabe que ali o ar e o calor do sol está presente ali, porque dá para ver. Que tem uma luz ali que provavelmente seja do sol, tá? Aí é a floresta com os seres vivos e fatores não vivos. Quais são os seres vivos que tem aí, ó? Tem plantas, né? A gente vê que tem árvores. Que são os seres vivos. Os fatores não vivos aí, ó. A água, aqui, ó. A água, a rocha, sabemos que tem o calor do sol, que tem o ar, tá bom? Além dos fatores não vivos, é possível observar na imagem as plantas nas margens do rio e sobre as rochas. Certamente, também há nesse ambiente outros seres vivos, que não podemos perceber na imagem. Aqui tem, ó, a setinha, ó. Observe novamente a imagem da floresta e reflita quais são, quais seres vivos poderiam viver nesse ambiente. Depois, converse com o professor e os colegas sobre essa questão, tá? Essa questão aí, eu vou deixar para a nossa próxima chamada de vídeo. Aí a gente conversa sobre essa questão, pode ser? Aí a gente pode conversar o quê? Olhando um para o outro, tá bom? Então, ó. Para sobreviver, os seres vivos precisam dos fatores não vivos e também de outros seres vivos. Foi o que eu falei lá em cima. Para sobreviver, os seres vivos precisam dos fatores não vivos. Nós precisamos do ar, da água, das rochas, que são os fatores não vivos. A gente precisa disso para sobreviver, né? Por exemplo... Por exemplo...